Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida com o pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Uma mensagem poderosa que pode lhe ajudar muito se você compreender que essa mensagem vem dos céus para a sua vida. Muitas pessoas vivem uma vida de prisão, de sofrimentos. Muitas pessoas vivem uma vida sem entender nada porque cede para que o inimigo os aprisione nas suas sete prisões. O inimigo tem sete prisões para aprisionar o povo de Deus, mas eu tenho uma boa notícia. Deus tem três chaves para libertar você. Salmo 142, 7 diz, tira-me da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás bem. Em João 9, 12 está escrito, uns diziam, é ele, e outros não é, mas se parece com ele, e ele dizia, sou eu. Está falando do cego do tanque de Siloé, que Jesus fez o lodo e curou a sua cegueira. Queridos, amados de Deus, há momentos em nossas vidas que as adversidades, as tribulações, são maiores do que as nossas forças. Este salmo foi escrito quando Davi se escondia de Saúl nas cavernas de Adulão. Essas cavernas eram consideradas por Davi como verdadeiras prisões devido aos dez anos que ele passou confinado dentro delas. Quantas vezes Davi deve ter pensado que a sua esperança já estava no limite máximo? Quantas vezes Davi não sentiu medo, solidão, desespero, ou quem sabe estava desanimado ao ponto de querer destruir a sua própria vida? Às vezes, entramos em uma profunda depressão da qual é praticamente impossível sairmos sozinhos dela. Nestes momentos, podemos recorrer ao Senhor nosso Deus como Davi fez. Ele expressou os seus mais íntimos sentimentos para Deus quando estava se sentindo atormentado. É nessas horas que precisamos da providência de Deus para que Ele faça o que nós não conseguimos fazer e nos livre das aflições, colocando sobre nós uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Como então não clamaremos por esse extraordinário socorro pedindo para Deus, Senhor me ajude, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo superar esse momento que estou vivendo, chega com a tua providência, meu Deus. É, meus amados, algumas vezes vocês já se sentiram assim sozinhos? Achando que ninguém está se importando com o que está acontecendo em sua volta, com a sua vida? Pois é, neste salmo, quando foi escrito o salmista, por certo, deveria estar se sentindo exatamente assim, cheio de amargura, de fraqueza, de solidão, exausto, ou quem sabe envolto numa situação desesperadora, sentindo suas forças quase no fim. Todavia, podemos perceber que a esperança de Davi permanecia no Senhor nosso Deus como seu refúgio e sua única saída. O crente, em sofrimento, não deve ficar em silêncio, mas clamar a Deus, pois ele tem a promessa de nos consolar e nos socorrer em tempos de necessidade. As pessoas, sem desespero, contam seus dramas, expõem seus problemas, mas não pensam e não priorizam a oração em sua vida. Contam para todo mundo que está sofrendo, está enfrentando dificuldade, mas não ora, não fala com quem pode realmente lhe tirar daquela aflição, daquela situação. Até compram livros de autoajuda, fazem terapias, participam de campanhas, mas não leem a Bíblia, não se alimentam da palavra de Deus. E só vão à igreja quando se sentem angustiados. Nos cultos pulam, dançam, sapateiam, falam línguas estranhas, mas quando chegam em casa, tudo volta a ser como era antes. Os seus olhos espirituais já não acreditam que exista uma cura para as suas feridas, libertação ou solução para os seus problemas. Afinal, a Bíblia fala ou não de um Deus que ouve e atende o clamor da súplica dos seus aflitos. Salmo 116, versículo 1 ao 7, diz assim, Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido. Invocá-lo-ei, enquanto vivei. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Senhor se apoderaram de mim. Sofri tribulações e tristezas, Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, Ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassível é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda o simples, quando me acho abatido, Ele me salva. Versículo 7, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ó glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus amados, meus queridos irmãos, É comum encontrarmos nas igrejas pessoas azedas, explosivas, grossas, malcriadas até, que usam o direito de cirar para ofender, encolherizar, agredir, abusar dos outros. A maioria não só fica nervosa, mas extrapola, passa dos limites, perde o equilíbrio e o bom senso. Parte delas até parece um balão de festa infantil. Não precisam de muita provocação para explodir, basta uma pequena alfinetada para que isso venha a acontecer. A palavra de Deus nos revela sete prisões que o inimigo intentará para derrotar o crente. Em contrapartida, a Bíblia também diz que há três remédios de Deus para curar e nos libertar dessas prisões. Vamos avivar o nosso espírito de sabedoria, abrir os nossos olhos espirituais, para que nosso coração seja iluminado com isso, e com isso possamos sair fortalecidos, encorajados, animados e curados, ou glória, como verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Vamos à primeira prisão de Satanás. A amargura é a primeira prisão dele para destruir o crente. Hebreus capítulo 12, versículo 15 está escrito, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amados, a amargura é um sentimento que demonstra a falta de um espírito de reconciliação. São ressentimentos intensos que podem ser verificados nas nossas atitudes. A pessoa amargurada na igreja não pode entrar na presença de Deus, nem muito menos em oração. E para sabermos se estamos amargurados, é só ver o comportamento que estamos tendo, quais são os nossos comportamentos, a inveja, a contenda, a desejo de derrubar o líder. É só verificarmos se estamos maquinando maneiras, se nos vingarmos na primeira oportunidade, se há recordação dos mais íntimos detalhes de um eventual dano que nos fizeram há muito tempo, se nos ofendemos por pouca coisa, ou se queremos justificar o nosso erro dizendo, eu sempre tenho razão. Isso é sinal de amargura. O sinal mais forte de quem está amargurado é quando lemos a Bíblia e consciente ou quase inconsciente só gostamos de aplicar a palavra para as outras pessoas e nunca para nós mesmos. O amargurado nunca se considera que está errado. Ele sempre encontra erro nas outras pessoas, mas na opinião dele, ele nunca está errado, quando na verdade ele é o mais errado de todos. A segunda prisão de Satanás é a inveja. Provérbios 24, 1º diz, não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseja estar com eles. A inveja é considerada como um gigante que aflige a alma de maneira tão terrível que pode levar o homem à prática de ações danosas, tanto no corpo como na alma. A inveja é um misto de ódio, desgosto, pesar e ciúmes pelo bem e felicidade de outras pessoas. O invejoso, ele sente um violento desejo de possuir o bem que o outro possui. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo exorta Timóteo dizendo, é soberbo e nada sabe, mas delira seca de questões e contendas de palavras, nas quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas, maliciosas. Ele estava alertando Timóteo exatamente contra este sentimento de inveja. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a ficar longe daqueles que queriam ganhar dinheiro com a pregação da palavra daqueles que transformavam o ensino do evangelho em disputas que causavam contendas na igreja. Eles inventaram novidades que não os levariam a uma vida santa e piedosa. Paulo então alerta Timóteo que as pessoas soberbas são cheias de presunção e deliram acerca das questões e contendas de palavras, provocando inveja, maldades e questionamentos levianos dentro da igreja e essas pessoas precisariam ser evitadas. A terceira prisão de Satanás é o ciúme. Veja o que está escrito em 1 Coríntio capítulo 3, versículos 3 e 4 diz, Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, sois apenas homens. Quando os membros da igreja começam a dizer, eu sou do lado do pastor fulano de tal, eu sou do lado do obreiro fulano de tal, você começa a dividir a igreja e praticar aquilo que Satanás tem colocado no seu coração. Você não é do pastor, você não é do obreiro, você não é do evangelista, você não é de ninguém, você é de Jesus. Se você é um homem de Deus, você é de Jesus e seguia pela sua palavra. Você não provoca contendas e divisão dentro da casa de Deus, porque você sabe que vai pagar o preço, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Aqueles que pantam contenda dentro da igreja do Senhor, preparem o lombo para pagar o preço. É necessário distinguir os diferentes tipos de ciúmes também, em sua natureza, de acordo com o que sentem. Esse inimigo da alma atormenta as pessoas, fazendo-as viver em temores, iras, inseguranças, complexos. O ciúme pode até ter um sentido positivo, quando podemos defini-lo como cuidado vigilante e afetuoso em uma relação de compromisso e fidelidade mútua. É somente nesses casos. O ciúme tem um lado negativo muito forte, provoca um sentimento de inferioridade, deixando a pessoa se sentindo abandonada ou trocada por outra. Sente-se inseguras em relação às pessoas, considerando-se uma pessoa inferior. Não esquece as feridas do passado, das más experiências vividas no passado. Cria nas pessoas um sentimento de desconfiança e temor. O ciúme causa a falta de perdão. E quando não perdoamos a quem nos engana, temos sempre a tendência de pensar o pior sobre essa pessoa. Na igreja primitiva, o ciúme causou alguns transtornos. Paulo impactava o povo com suas pregações, mas acabou despertando ciúme nos religiosos. Atos capítulo 5, versículo 17, está escrito, Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, aceitam-se dos saduceus, encheram-se de inveja. Em Atos 13, 45, Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo pregava. Em Atos 17, 5, Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e assaltando as casas de Jason, os procurava para entregá-los ao povo. Não podemos deixar brotar em nosso coração esse tipo de sentimento perverso e tão nocivo a igreja de Deus e abominável aos olhos de Deus. A quarta prisão é a incredulidade. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz, Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A incredulidade é um pecado que nos priva de bênçãos e fere o coração de Deus. Sem credo equivale a desconfiarmos do próprio Deus. De que o incrédulo desconfia? Da vontade de Deus, não acreditando que a vontade de Deus seja perfeita e agradável. Desconfia da proteção e sustento de Deus, da disciplina do Senhor, achando que não é útil para Ele. Desconfia do amor de Deus, pois sabemos que quando cremos no amor de Deus por nós, se dissipam as dúvidas, os temores. Como está em 1 João 4, 16 a 19, olha só, 1 João, capítulo 4, versículo de 16 a 19, diz, E nós conhecendo e crendo no amor de Deus que Ele nos tem, Deus é amor e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor para que no dia do juízo tenhamos confiança porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O incrédulo pode ser desconfiado, destrói facilmente as relações pessoais, vê nas outras pessoas verdadeiros inimigos potenciais e quase todas as suas ações são acompanhadas de denúncias e acusações. A desconfiança é diferente da prudência. Hebreus capítulo 3, 19 diz assim, E não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja o contraste com Hebreus 4, 3 que diz, Nós, porém que cremos, entramos no descanso. Quando você tem esse mal, você não entra no descanso de Deus. Se olharmos e analisarmos as dificuldades dessa vida com os nossos próprios olhos, mediante nossas forças, ou sem confiarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, sempre virão os temores e as ansiedades. A incredulidade é ofensa para com Deus e nos faz perder as bênçãos que Ele tem para nós. Então, se tivermos fé, teremos também a paz e o descanso de Deus. A quinta prisão é a avareza. Mateus 6, versículos de 24 a 33, diz assim, olha, Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus estava falando. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de odiar a um e amar o outro, o há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as árvores do céu, que não semeiam nem ceifam, nem a juntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentas. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? É pelo que é a vez de vestir que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquiedeis dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com o que nos havemos de vestir. Pois a todas essas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus! A avareza nós podemos defini-la como um desejo desmedido de acumular riquezas. É um intenso desejo de ter mais, uma fome excessiva de possuir. Nunca está satisfeito. Não é necessário que alguém seja rico para ser avarento. Há pessoas que têm muito pouco, porém seu coração está cheio de avareza, de desejo, de cobiça. O desejo de Deus é que sejamos prósperos em todas as coisas. Na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, nos mostra que o Senhor deseja abençoar-nos para que vivamos tranquilos. Porém, o que Ele decididamente não quer é que nosso coração esteja posto nas riquezas e nos desejos desse mundo. O avarento, ele é seduzido, é enganado pelas riquezas desse mundo, sem perceber o quão passageiro é o desfrute dessas coisas. Igual o jovem rico de Marcos 1, versículo de 17 a 31. Ele não estava disposto a renunciar a tudo para seguir a Jesus. O avarento não tem a real consciência do tempo desta vida e da inutilidade de acumular riquezas deste mundo. O Senhor Jesus ilustra esta verdade com uma parábola que se encontra em Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21, e em Mateus capítulo 6, versículos de 9 e 20. Vamos ler aqui, Lucas capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Presta atenção nessa parábola do rico e sensato, como ela é interessante. Começa no versículo 13, Jesus dizendo, Disse-lhe alguém dentre a multidão, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu, Homem, quem me constitui a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo, Acautelaivos e guardaivos de toda espécie de cubiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhe então a parábola dizendo, O campo de um homem rico produzia com muita abundância. E ele arrasoava no seu coração, dizendo, Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então, farei isto, Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, E ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi a minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens, Para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, Insensato, Esta noite lhe pedirão a tua alma, O que tens preparado? Para quem será? Assim, é aquele que para si, Ajunta tesouros, Não é rico para com Deus. Oh glória! Você pensa que a riqueza é bênção? Muitas vezes é maldição, Porque ela tira o homem da presença de Deus. Vamos à sexta prisão de Satanás, O amor ao poder. João capítulo 13, versículos de 1 a 15. Vamos ler. Antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada, A sua hora de passar deste mundo para o Pai, E havendo amado os seus que estavam no mundo, Os amou até o fim. Enquanto ceavam, Tendo já o diabo posto no coração de Judas, Filho de Simão, escariotes, Que o traísse, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, E que viera de Deus, E que para Deus voltava, Levantou-se da ceia, Tirou o manto, Tomando uma toalha, Singiu-se, Depois deitou água na bacia, E começou a lavar os pés dos discípulos, E a enxugá-los com a toalha, Com que estava singido. Chegou, pois, a Simão Pedro, Que lhes disse, Senhor, Lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço, Tu não sabes agora, Mas depois o entenderás. Tornou-lhes Pedro a dizer, Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus, Se eu não te lavar os pés, Não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, Não somente meus pés, Mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus, Aquele que se banhou, Não necessita de lavar, Senão os pés. Pois não mais está todo limpo, E vós estáis limpos, Mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, Por isso disse, Nem todos estão limpos. Ora, Depois de lhes ter lavado os pés, Tomou o manto, Tornou a inclinar-se a mesa, E perguntou-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, E dizeis bem, Porque eu sou. Ora, Se eu, Senhor e mestre, Vos lavei os pés, Vós também deveis lavar os pés uns dos outros, Porque eu vos dei exemplo, Para que como eu fiz, Façais vós também aos outros. Uma das maiores propostas do mundo, É nos fazer viver conforme a sua vanglória, A vaidade da vida. Os que não conhecem a Deus, Não se consideram pessoas importantes, Só porque exercem algum tipo de poder, E com isso gostam de se sentir honradas, Famosas, Dignas, Respeitadas, Reconhecidas. Porém, Aqueles que pertencem ao reino de Deus, Devem ser diferentes. Esse texto nos mostra, Um ensino não muito confortável, Para os líderes, Que consideram difícil servir as pessoas, E tem posições inferiores diante deles. O homem sem Cristo, Ama exercer autoridade, Sobre seus semelhantes. Mateus capítulo 20, Versículos 25 e 26, Veja o que diz a palavra de Deus, Pois chamou-os para junto de si, E lhe disse, Sabeis que os governadores dos gentios, Os dominam, E os seus grandes, Exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, Antes, Qualquer que entre vós, Quiser tornar-se grande, Será esse o que vos servirá. Amados e queridos irmãos, O homem natural, Gosta de dominar o seu próximo, E se dispôr dele. Isso alimenta seu orgulho, E o faz sentir-se poderoso. Os que amam o poder e a glória, Como era o caso dos escribas e fariseus, Gostam de desfrutar de honras, Méritos, Homenagens, Reconhecimentos. Mas você é filho de Deus, E não deve ser assim. O servo de Deus, Pode até ser desprezado neste mundo, Porém no caminho de Deus, Ele é quem vai ser exaltado. Deus não quer que sejamos chefes ou capatazes. Deus exalta o servo desprezado, O que não olha para as coisas deste mundo, Como o poder, o status, Os privilégios do dinheiro, As celebridades, A riqueza, O brilho da fama, Deus exalta aquele que renuncia Todas as glórias vãs, Para ser servo de Deus, E de seus irmãos. Agora vamos à sétima prisão, É o pecado, amados. Salmo 32, Versículos 3 e 4, Diz assim, Enquanto guardei silêncio, Tem uma natureza destrutiva, Pois além de dominar o ser humano, Acaba nos afastando daquele, Que é a fonte da vida e da bênção. O pecado, Tanto é um ato, Como também uma condição. É um ato, Quando praticado por alguém, Ezequiel 18, 20a, Diz, A alma que pecar, Essa morrerá. É uma condição, Quando se trata de um homem, Se descendente de Adão. Romano 5, 12, Portanto, Assim como por um homem, Entrou o pecado no mundo, E pelo pecado a morte, Assim também a morte passou a todos os homens, Porquanto todos pecaram. O pecado submete o ser humano, A situações tão humilhantes, Que chega a levar a pessoa, A se tornar um escravo do mal. A pessoa é enganada, De tal forma, Que acaba gostando daquilo que pratica. Mesmo reconhecendo o seu erro, Não possui forças para se libertar. Romano 6, Versículo 16, Não sabeis, Daquele a quem vos apresentais, Como servos, Para lhes obedecer, Sois servos? Desse mesmo modo, A quem obedeçais, Seja do pecado para a morte, Ou da obediência para a justiça. Essa palavra diz, Você é servo de quem você obedece. Se você obedece a Satanás, Você é servo dele, Vai pagar o preço por isso, E vai levar uma vida de destruição e ruína. Mas se você é servo de Deus, Vai ter vida e vida em abundância, Como Jesus promete em João 10, 10. Meus amados, Meus queridos irmãos, Deus não condena ninguém, Mas sabemos que o pecado traz para o homem, A condenação. João capítulo 12, Versículo 48 diz, Quem me rejeita, E não recebe as minhas palavras, Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, Essa o julgará no último dia. É comum hoje em dia, As pessoas se desculparem de faltas como, Ninguém é perfeito. Infelizmente, São poucas pessoas que percebem a gravidade da situação que se encontram. Deus revelou à humanidade, A forma pela qual devemos viver, Mas são bem poucos os que a obedecem. Para aqueles que permanecem em Cristo até o fim, Não haverá condenação, Como está dito em Romanos 8, 1. Você quer se livrar do pecado? Então ouça isso. Deus quer que o homem se arrependa, Isto é, Que sinta tristeza pelo pecado cometido. Atos capítulo 2, Versículo 38, Pedro então lhes respondeu, Arrependei-vos, E cada um de vós seja batizado, Em nome de Jesus Cristo, Para a remissão dos vossos pecados, E recebereis o dom do Espírito Santo. Que confesse o pecado é o que Deus quer. Isso é, Admitir seu erro, Sua culpa, Contando para Deus as suas faltas, As faltas cometidas, Pede perdão. Romanos 10, 9 e 10, Porque se com a tua boca confessares a Jesus, Senhor, Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, E com a boca que se faz confissão para a salvação. Que deixe o pecado, Isto é, Não continue na prática do pecado. O Salmo 32, Versículo 1, Diz, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, E cujo pecado é coberto, Coberto pelo sangue de Jesus. Provérbio 28, 13, O que encobre as suas transgressões, Nunca prosperará, Mas o que as confessa, A deixa e alcançará misericórdia. Não adianta você encobrir seus pecados, Para os homens, Deus está vendo, Você tem que confessar para ter o perdão. Até aqui nós falamos, Amados e queridos irmãos, Sobre as prisões de Satanás. Agora vamos falar, Sobre as chaves de Deus, Para te dar liberdade. São três as chaves de Deus. Eu quero começar com Mateus, Capítulo 9, Versículo 12, Não são os que têm saúde e que precisam de médico, Mas sim os doentes. Foi o que disse Jesus. Jesus está interessado em salvar todos os pecadores, Os que ferem, E os que se encontram feridos por outros. Jesus conhecendo a seriedade do nosso estado, Veio para destronar as ações do diabo, Compartilhando as boas novas com os pobres, Os imorais, Os solitários, Os excluídos, Os ricos, Os populares, Os poderosos, Os doentes, Os depressivos, E todos aqueles que estão com a alma aprisionada, Pelas coisas deste mundo. Diante disso, Jesus oferece especialmente para nós, As três chaves, Para nossa cura, E para nossa libertação, Para sairmos das garras do diabo. Vamos analisar as chaves de Deus? Abra o seu coração, Sua mente, Deixe o Espírito Santo entrar e tocar seu coração. A primeira chave, O poder da palavra de Deus, Enviou a sua palavra, E o Isarô da destruição. É o que está no Salmo 107, Versículo 20. Oh glória, Meus amados, Queridos irmãos em Cristo, O maior poder que há no mundo, Não é o poder das bombas, Dos mísseis, Não é o poder dos militares, Não é o poder dos aviões supersônicos, Não é o poder dos gigantescos tanques de guerra, Nem mesmo o poder dos enormes porta-aviões, Nem ainda, O poder dos políticos, Ou qualquer outra potência mundial. O maior poder que há no mundo, É o poder da palavra de Deus. Oh glória, Poderosa é a palavra do nosso Deus, O único e verdadeiro Deus, E depois dele não existe outro. A palavra de Deus tem poder e autoridade, Para mudar, Transformar, Salvar, Restaurar, Curar as pessoas que creem nela, Como única regra de fé. A palavra de Deus é fogo que queima, Purifica, É martelo que quebra, Que esmiúça o pecado, Esmiúça o orgulho humano, É espada que corta, Arranca toda a culpa e ressentimento, Do coração humano. A palavra de Deus penetra, Como uma poderosa sonda, No mais íntimo do nosso ser, No mais íntimo do nosso coração, Para introduzir o remédio da cura, Da nossa alma, O perdão dos nossos pecados, Juntamente trazer o alimento espiritual, Para crescer, Amadurecer e mudar o coração cristão, Na vida daqueles que recebem a Cristo, Como seu único e suficiente salvador, Glórias a Deus, Aleluias. Assim como a sonda utilizada pelos médicos, Entra no homem, No organismo humano, E extrai líquidos, Das suas enfermidades, Assim é a poderosa palavra de Deus, Extrai qualquer pensamento, Palavras ou ações, Que não estão em sintonia, Com o desejo de Deus para a nossa vida, Que não estão de acordo com a palavra de Deus, Levando-nos a uma relação pessoal, E mais íntima, Com o nosso Criador. A primeira chave é essa, O poder da palavra de Deus, Aleluia, Louve, Engrandeça o nome poderoso de Jesus Cristo, Glória. A segunda chave, É o poderoso sangue de Jesus, O sangue vertido na cruz, O sangue derramado no caminho do Calvário, O derradeiro golpe atingiu Satanás, Quando ele derramou seu sangue, Nos nossos pecados, Obrigado Jesus. A vitória foi conquistada, Através de sacrifícios, Da morte de Cristo em nosso lugar, A terra recebeu sangue, De vários homens santos, Porém nada aconteceu. Mas quando Jesus derramou o seu precioso sangue, Ou seja, a sua própria vida, Cristo abriu para nós, Uma fonte de autoridade, Capaz de pagar, Quitar, Os nossos problemas espirituais, Os nossos pecados, Mesmo os mais críticos e cruéis. Foi o amor que levou Cristo a morrer por nós, E esse amor, É o mesmo que enviou o Espírito Santo, Para viver em nós, E nos guiar todos os dias, Isso significa que a sua obra é contínua, Para nossa santificação e purificação, Dos nossos pecados. Amados queridos, Quando entregamos, E nos comprometemos, A nossa vida com Deus, Pode ter certeza, Que terá uma reserva de poder, Para usar todos os dias, Quando tiver de enfrentar desafios, Lutas, Perigos, Dificuldades e provações, Podemos enfrentar o diabo, Sem temê-lo, Ou sem fugir dele, Mas servir lealmente a Cristo, Que é o único, Que poderá nos trazer a vitória. Livro de Romanos, Capítulo 8, Versículos de 34 a 39, Diz, Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, Ou antes quem ressurgiu, Dentre os mortos, O qual está à direita de Deus, E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, A tribulação, A angústia, Ou a perseguição, A fome, Ou a nudez, Ou o perigo, Ou a espada, Como está escrito, Por amor de ti, Somos entregue à morte o dia todo, Fomos considerados como veiras para o matadouro, Mas em todas essas coisas, Somos mais do que vencedores, Por aquele que nos amou, Oh glória a Deus, Porque estou certo, De que nem a morte, Nem a vida, Nem os anjos, Nem os principados, Nem coisa presente, Nem futura, Nem potestades, Nem altura, Nem profundidade, Nem qualquer outra criatura, Poderá nos separar do amor de Deus, Que está em Cristo Jesus, Nosso Senhor. O sangue de Jesus, É a segunda chave, É poderosa, Banha o homem, Lava o homem, Os pecados, Que antes eram vermelhos, Como escarlate, Se tornam branco, Como a neve, Que eram vermelhos, Como carmesim, Se tornam brancos, Como a mais alva lã, É o que está em Pisaías, Capítulo 1, Versículo 18. A terceira chave, A presença, Do Espírito Santo de Deus, Aleluia. Louvado seja o nome, Do Senhor Jesus. Podemos ver nitidamente, A distinção entre dois estilos de vida, Os que seguem a Jesus, E os que têm a presença do Espírito Santo, Os que não têm a presença do Espírito Santo, Os que não têm, São os crentes medrosos, Receosos, Acanhados, Os fracos, Os fracos, Tímidos, Temerosos, Ao contrário, Dos que têm a presença do Espírito Santo, São os crentes que frutificam, São os ousados, Os destemidos, Os corajosos, Os atrevidos, Como vasos de Deus, Não podemos permanecer vazios, Inúteis, Fracos, Precisamos estar cheios do Espírito Santo, Para cumprirmos o ideal do Senhor, Que é nos levar a amar, E a glorificar a Deus, Mais do que antes, E a termos uma maior, Intensa comunhão com Cristo, A presença do Espírito Santo, Queridos, Nos ajuda a abandonar o pecado, E a seguir a vontade, De Deus e não da carne, Dá a direção certa a nossas vidas, Aumenta o nosso repúdio, As diversões pecaminosas, E prazeres ímpios, Resfreia nossos desejos, Pelas buscas egoístas, E honrarias terrenas, Além de nos livrar, De todo o engano do diabo, E abrir os nossos olhos espirituais, Para desarmar os laços de Satanás, O glória, Receba as três armas de Jesus, Essa mensagem, Nasceu para aquelas pessoas, Que precisam de esperança, De uma fonte de força e de coragem, São irmãos que se sentem prisioneiros, Com a alma doente, Aflita, Minguada, Encarcerada por alguma razão, Não sabem como sair dessa prisão, São para as pessoas, Que estão com suas almas encarceradas, E com as suas vidas dominadas, Pelas ações do diabo, Infelizmente são pessoas, Que estão com suas vidas, Arrasadas com a família, A família despencando, De ladeira abaixo, Nas drogas, Nos vícios, Na prostituição, Derrota por cima de derrota, Tudo que faz, Dá errado, Recebe todas as pancadas, A palmatória de Satanás, Meus amados, O diabo está desesperado, Tentando recrutar, O maior número possível, De forças inimigas, Para aumentar o seu exército, Fuja, Escape de suas garras, Afaste-se, Evite todas essas armadilhas, E os laços que ele tem preparado, Para o povo de Deus, Fique alerta, Fique alerta, E desarme-se, Desarme-se desse coração, Cheio de ódio, De rancor, Perdoe e receba de Deus, As três armas, Para derrotar o inimigo, Você tem todo o poder, Toda a honra e toda a glória, Para estar na presença, Do nosso Deus, Receba essa mensagem, Do alto do céu, Para o seu coração, Para a sua vida, Deus quer fortalecer a sua vida, Quer te libertar, Quer te tornar um vitorioso, Em Cristo Jesus, Uma vitoriosa, Em Cristo Jesus, Fica com essa palavra no teu coração, E que Deus abençoe, Poderosamente, A sua vida, Amém, Fica com Jesus queridos, Fica com Jesus, Porque por amor a mim e a você, Ele foi para a cruz, Que Deus te abençoe, Glória,